A ação foi por volta das 5h30 da manhã neste restaurante na avenida Jaime da Silveira, bairro Morada do Sol. Cinco assaltantes armados perceberam a presença do proprietário que abria o ponto e anunciaram um assalto. Eles tomaram de assalto um Fiat Strado na área da Santa Maria da Codipe, de lá se deslocaram para cá, aqui nesse local, fizeram o assalto aqui a outro veículo, venderam aqui o proprietário desse comércio e tomaram de assalto outro Fiat Strado e uma televisão, duas caixas de som e a quantia em 100 reais. Os bandidos não se contentaram em roubar. Eles levaram o proprietário para dentro do estabelecimento, tiraram a roupa dele e o agrediram várias vezes, inclusive com a coronha do revólver. Os bandidos fugiram no carro do empresário, um utilitário de cor vermelha do mesmo modelo deste, abandonado por eles. O veículo havia sido tomado de assalto pelo mesmo grupo por volta da meia-noite no bairro Santa Maria da Codipe. O motorista foi abordado na porta de casa. Os bandidos, seis no total, aterrorizaram a família. Eu queria uma chave do carro e botou todo mundo no chão ameaçando, né, que iam atirar, né, e aí foi uma sessão de terror. Seus filhos estavam em casa? Estavam em casa, assim, foi um trauma, um trauma. Minha filha estava muito nervosa, chorando muito, e ele mandando ela calar a boca, e ela dizendo que estava com falta de ar, que se ela não calasse a boca, ele matava. E lá dentro de casa, o meu filho, o caçula, estava dormindo e eles estavam todos lá dentro. Na hora que meu filho acordou, eles apontaram a arma para a cabeça dele. A polícia teve informações que um veículo de características parecidas foi utilizado em outro assalto pela manhã no bairro Planalto Ininga. Nas vítimas, fica a sensação de insegurança. Como é que o cidadão se sente nesse momento? Nossa, é acuado, acuado. A gente sabe que a polícia está fazendo o papel dela, tanto é que já foi encontrado o carro. Na mesma hora, a gente ligou para a polícia, vieram duas viaturas, a guarnição veio para fazer vistorias. Mas a impunidade é muito grande, a lei é muito branda para eles, e por isso que continuam fazendo, fazendo e fazendo. Obrigada. 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 Obrigada.